O sistema de inteligência do governo federal já devia estar com esse homem monitorado. Então é uma missão completa, é uma incompetência completa. Eu lhe pergunto, em qualquer país da Europa, você acha que alguém com a postagem daquela já não teria recebido lá, tá certo, a polícia de inteligência ou a polícia de controle a lei da segurança pública do país? Quer dizer que essas pessoas, então sejam eles, tá certo, faccionados ou sejam eles extremistas, eles têm que saber que existe o Estado. Aqui em Goiás, eu me preocupo com isso. Toda semana, por exemplo, semana passada, essa semana mesmo, eu ainda fiz uma reunião com todas as minhas forças de segurança de Goiás, cobrando exatamente isso. Intensifique isso. As pessoas que ameaçam as mulheres, a pessoa que estão ameaçando as instituições, essas pessoas que se propõem a achar que caminham pela desordem, pela baderna, desrespeitam o cumprimento legal, essas pessoas têm que ser monitoradas. Isso é função de Estado. Então é uma total incompetência do governo em não ter monitorado e deixado com que as coisas acontecessem. Ora, existe um fato, sim, que às vezes são imprevisíveis, mas este que já sinalizava que ia fazer, com data, com os locais e tudo mais, e aconteceu? Então é um primarismo e pode-se dizer uma omissão com graves sequelas, porque sem dúvida alguma expõe o Brasil internacionalmente como sendo um país que realmente está agora para receber esse grande encontro no Rio de Janeiro e que todas as pessoas ficam ali assustadas. Imagina, vêm chefes de Estado e vão pensar, bom, eu vou para o Rio de Janeiro, se não estão conseguindo controlar nem a porta do Supremo e do Congresso Nacional, vão controlar esse grande encontro que está lá no Rio de Janeiro, do G20? Então é isso que nós temos que cobrar. O Estado tem que ser enérgico. O Estado não tem que fazer concessão com bandido, com extremista. Essas pessoas não podem conviver no regime democrático achando que podem fazer o que eles querem. Isso tem que ter a lei e tem que ter a mão pesada do Estado, com todo o rigor, para as pessoas entenderem que eles estão vivendo numa democracia e, como tal, tem que ter respeito pelos outros e pelas regras que o Congresso Nacional determina como regras legais. É assim que eu entendo e vejo, tá certo? Um governo que é extremamente complacente com o crime, complacente com o crime, tenta sempre achar que a chave.